A publicidade é a alma do negócio e a mídia positiva pode salvar empresas. Pensando nisso, a Associação da Rua Tereza está investindo em uma campanha publicitária. No último mês, as vendas despencaram no maior polo de modas a céu aberto da América Latina. E é hora de virar o jogo. Aproximadamente 100 empresários vão participar da campanha. Cada um contribui com 900 reais. Os 90 mil serão utilizados para levar a Rua Tereza para as cidades vizinhas. Os turistas que chegam em Petrópolis, principalmente dos municípios que fazem divisa, nesta época do ano, enchem as lojas. A iniciativa conta apenas com os empresários. Não houve incentivo por parte da Prefeitura. A queda na economia da Rua Tereza chega a 50% em relação ao mesmo período do ano passado. As arrecadações vão ocorrer até o fim de fevereiro. Os empresários interessados podem participar. Basta procurar a arte na Rua Tereza. A expectativa é que já na primeira e segunda-feira, após carnaval, a campanha já esteja sendo divulgada nas mídias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.